E aí pessoal, beleza? Tudo jóia? Ó, no vídeo de hoje, eu tenho... São duas coisas que eu vou falar. O primeiro é saber o que eu vou investir no dia das maias. O segundo é como comprar e não me apertar em boletos. Bom, antes de começar o vídeo, eu peço que você que não é inscrito no canal, se inscreva. E já dê seu like, compartilhe o vídeo. É, dê seu joinha, né? Compartilhe o vídeo. Para que outras pessoas possam ser também ajudadas, para o vídeo ficar em alta. Ok? Então vamos lá. Eu vou começar pelo dia das mães, que não é muita coisa para falar. Nessa campanha das mães, que é a campanha 6, né? Deixa eu ver aqui na revista. Essa é a 4, essa é a 5. Isso, é na campanha 6. Até agora, o único kit que eu vou investir será o Revelar. Que vem a colônia e o hidratante. Porque as demais coisas não me interessam. Porque eu tenho muito produto na loja e consigo fazer muitos kits. Eu tenho a intenção em fazer 300 kits de 20 reais. Para me vender até o... O meio das manhã, até em maio. Então, eu vou fazer outros kits, mas eu tenho intenção. Intenção não. Eu vou fazer 300 kits. Que vai valer 20 reais. Que eu vou vender. Eu vou fazer ele devagar, que eu não vou conseguir colocar todos os 300 aqui. Mas eu vou fazer e vou mostrar para vocês. Eu estou planejando como é que vai ser esses kits de 20 reais. Porque para ser um kit chamativo e que a pessoa vai querer comprar. Para não ficar... Para mim não lucrar pouco. Então, eu tenho a intenção de fazer esses 300 kits. Vender até maio. Fora os outros que eu também vou fazer. E alguns que eu já tenho pronto aqui. Aí eu vou fazer... Quando eu fazer, eu vou começar... Eu vou gravar, vou mostrar para vocês como é que são esses kits. Para vocês acompanharem. E depois das mães, eu volto também com outro vídeo. Mostrando se eu conseguir vender os 300. Que eu vou correr atrás para conseguir. Porque se você tem um objetivo, você tem que correr atrás para conseguir. Não pode ficar parado. Então, eu quero vender esses 300. Porque eu tenho intenção de investir em outras coisas. Então, na minha cabeça já tem. Eu vou vender esses 300. Porque eu vou ter um lucro bom. Para o que eu vou investir. Então, continuando. O meu foco maior é naquele Revelar. Porque é um perfume que eu não tenho estoque. É um perfume que muita gente me pede. E eu nunca tenho. E agora, o ano passado. Quando a Natura relançou ele. Abriu para mim esgotado. Ficou o ciclo inteiro dele esgotado. Nem no Rede Natura eu consegui pegar ele. Porque naquela época foi a época do bug do Rede. Que derra para pegar o Revelar. E nem lá no Rede eu consegui. Então, esse ano. Já vou aproveitar certinho. Para conseguir pegar uma quantidade legal. Para suprir os clientes. Vou pegar igual no começo. Vou pegar um pouco. Para só conferir a validade. Porque não sei para quanto vai estar a validade. Vai que eu pego muito. E a validade seja próxima. Igual do Essencial Exclusivo Floral. Que eu peguei. O final do ano passado. E os que veio para mim. Vence agora no mês 9. Desse ano. Eu peguei 5 unidades. Consegui vender. Já duas. Que eu fiz promoção a preço de custo. Para o produto não vencer. Para sair. Para não ficar aqui parado. Só falta mais 3. Aí consigo fechar. Então é isso. A minha estratégia. A minha estratégia na revista. Fora os kits. Que eu vou fazer esses 300. E também o que eu vou montar. Quem me acompanha no Instagram. Vai ver que direto eu vou postar foto dos kits. Aqui no YouTube. Eu não vou mostrar muita coisa. Por enquanto. Vou mostrar mais no YouTube. Quem quiser ver como é que está achando meu planejamento certinho. Me segue lá no Instagram. Que vai estar o link lá embaixo. Para você me achar lá. Aí você segue lá. Aí você me acompanha certinho. Ok? Então. Eu tenho muita mercadoria na loja. Para fazer os meus kits do dia das mães. Tenho muito hidratante. Tenho muito as miniaturas. Sabonete. Tenho bastante. O desodorante corporal. É. Várias coisas. Tenho muita coisa. Tenho óleo. Shampoo cabelo e corpo. Sabonete líquido. Então tenho bastante coisas. Para conseguir montar vários kits para o dia das mães. Vou planejar certinho. Como é que vai ser. E vou marcar. A hora que eu começar. A partir de hoje. É o dia das mães. Eu vou começar a marcar tudo certinho. Do que eu vendi. Depois eu vou trazer para vocês. O tanto que eu vendi. A quantidade em kits. Ok? Bom. Em relação aos kits. É esse. O meu investimento vai ser no que eu tenho. E vou pegar da revista o Revelar. Que é um perfume. Que eu não tenho estoque. Esse é assim. Por causa. Eu penso assim. Eu estou com um estoque bom. Não há motivo de eu investir. Na Natura agora. Porque eu tenho um estoque legal. Não adianta eu querer. Nossa. Eu vou aproveitar o sarrafo. Não. Não adianta eu querer fazer. Aumentar. Eu vou comprar mais. Aumentar mais a minha dívida. Sendo que eu tenho produtos aqui. Que eu posso lucrar mais. Ok? Então fica a dica para vocês. Se você tem alguma coisa. Aproveita o que você tem. Se por acaso você vender. Até a época das mães. Faz outro pedido. Se não. Continua com o que você tem. Não se divide. Agora. Em relação. As minhas estratégias. Que ela perguntou aqui para mim. Bom. Eu faço pedidos grandes. Todo mundo sabe pelo estoque que eu tenho. E para vocês. O meu estoque maior na loja. É Emporio. Emporio. Revista. Eu tenho sim. Promoção. Promoção que eu fui comprando. Mas o meu estoque maior. É produtos de Emporio. Porque a rentabilidade é melhor. Eu pago menos. Consigo lucrar mais. E a venda é mais rápida. Então. Eu invisto muito mais em Emporio. E para conseguir controlar os boletos. Como é que eu faço. Exemplo. Eu fiz meu pedido. Passei ele lá em 3 vezes. Ou em 5 vezes. Depende se é no cartão. Ou se é no boleto. Às vezes. Eu faço pedido do boleto à vista. Porque compensa mais. Está com o dinheiro. Espera aí. Vamos pegar. E vamos pagar esse boleto. Para mim não ter mais uma preocupação. Ou às vezes. Igual. Você compra hoje. Eles dão 2 dias. Ou 3 dias. Eu não lembro mais. Para o boleto vencer. O que eu faço. Eu também compro. Eu faço a compra. E depois eu vou. Porra atrás. Para me vender. Para me arrecadar o valor do boleto. Se está faltando. Para me pagar. Porque compensa mais. Do que você parcelar o boleto. E ficar com. Com dívidas depois. Compensa mais. Se você tem o dinheiro. Você pegar. E comprar no boleto à vista. Para antecipar. Do que você comprar parcelado. Porque talvez você pensa. Nossa. Voltei. Porque às vezes. Você pensa. Nossa. Mas eu vou gastar. Tudo meu dinheiro. Comprando. Essas coisas. Já pagando. Mas. O que compensa. Você pagar. Ou às vezes. Com a danatura. Daqueles 2% de desconto. Imagina. Você com a sua porcentagem. Com mais de 2%. É um lucro a mais. É um investimento melhor. Que você faz. Você tem que pensar sempre. No que você vai ganhar. Às vezes. Aqui agora. Você paga. E você fica assim. Mas. Você vai vendendo. Aquele dinheiro vai entrando. Aí você vai vendo. Bom. Eu paguei. 500 reais. Naquele pedido. Estou vendendo. Chegou 500 reais. Pronto. Esse dinheiro foi o que eu paguei. Ele volta para mim. O resto agora é o lucro. Que eu vou ter. Então. Eu sempre faço isso. Comprei. Fiz um pedido. Estou vendendo. Eu não. Exemplo. Eu não tiro. O dinheiro para outras coisas. Aquele dinheiro. É daquele pedido. Ah. Eu vendi. Um perfume. A 20 reais. Então. Eu vou tirar. Ah. Eu paguei. 10 reais no perfume. Então. Eu vou colocar os 10 reais. Que eu paguei. E os outros 10. Que eu. Que eu lucrei. É meu. Não. Eu vou vendendo. A hora que chegar o valor do pedido. Eu começo a tirar o que é meu. Eu paguei aquele pedido. Aí. Eu começo a tirar o. Para mim. Guardo um pouco. E começo a tirar para mim. Porque é melhor. Porque as vezes. Vamos lá. Você vai vender. Tem produto que você demora mais para vender. Aí você pega e vai tirando. O. O. Deixa eu lembrar que eu esqueci a palavra. O valor para você. Aí de repente você não atinge aquele. Aquele valor do pedido. Por quê? Porque você já começou a tirar antes. Então. Primeiro você pega. E vende a recada. O valor do pedido. Depois você tira a sua comissão. O seu lucro. É assim que. Vai te ajudar. A não se apertar em boletos. E não. Ter problemas. Então. Foque nisso. Se você tem. Se você já tem para pagar. Não faça parcelado. Não. Se você tem condições de arrumar o dinheiro em curto prazo. Já pague. Comprou. Pagou. Não espera chegar a data de vencimento. Já vai antecipando. Porque isso vai te. Você vai diminuir. Nos seus boletos. E você vai começar a ver o lucro. Porque você pagou. Aí você vai começar a ver o lucro. Porque as vezes. Você espera chegar a data de vencimento. E chega no vencimento. Você não tem o dinheiro. Porque talvez você vendeu. O produto recebeu. E guardou. Ou gastou pra outra coisa. Aí. Pá. Nossa. Eu gastei o dinheiro. Aí chega na hora de pagar. Você fica preocupado. Nossa. Eu tenho que pagar. Mas não tenho dinheiro. Por que você não tem dinheiro? Porque você gastou. Então não compensa. Você pegar e ficar esperando. Você vendeu. Os seus pedidos. Deu o valor do boleto. Vai e paga. Se livre de boleto. E se você puder. Comprar antecipado. Melhor ainda pra você. Ou puder. Comprar em uma vez só. Maravilha. Comprou. Ajuntou o dinheiro. E pagou. Antecipe o boleto. Ou compre a vista. O melhor investimento é esse. Porque parcelando. Depende do pedido. Tem que parcelar. Porque é muito dinheiro. Quem faz pedido grande. Sabe muito bem disso. Mas se você tem condições. De pagar o seu pedido. A vista. Não parcele. Pegue e pague a vista. Porque vai te ajudar. O melhor investimento é esse. Ok. Bom. O vídeo de hoje é isso. Espero que eu tenha sido bem explicativo. O que vocês tenham entendido. Espero que o alto tenha ficado bom. Porque eu troquei de celular. E vamos lá. Então. Se você não é inscrito no meu canal. Se inscreve. Dê o seu joinha. Seu like. Compartilhe o vídeo pra outras pessoas. Ok. E quem quiser me segue lá no Instagram. Que eu vou deixar linkado lá embaixo. Ok. Muito obrigado. Um beijo a todos. E tchau, tchau.